Música 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 Doente de amor Mocor em remenho na vida noturna Música 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 Atira! 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 Eu sinto vocês no Youtube Tu já me enviado, né? Que raiva! Ele não falou! Tá todo mundo gripado, bicho Aqui já tá com o Marcel Fala galera, Les Galbascana Seja bem-vindo pra mais um vídeo aqui no canal E hoje eu tô trazendo um manequim vivo, né? Vocês pedem muito, tem gente aí me ameaçando até de morte Se eu não trazer esse vídeo Então tá aqui pra vocês E é o seguinte, se você tá assistindo esse vídeo E sofre com acnes, espinha A gente chama aqui de vulcão, cavalo, boi Do jeito que você quiser falar Se você sofre com espinha Opa gente, boa tarde! O primeiro link aqui na descrição é a solução dos seus problemas Tá bom? Então corre lá pra você resolver de vez esse problema Se você é novo aqui no canal Se você tá vindo aqui pela primeira vez Se inscreve aqui nesse botão vermelho E ativa o sininho pra você receber meus próximos vídeos Também me siga lá no Instagram, tá certo? Aparecendo agora aqui na tela pra vocês E o meu segundo canal Eu tô postando quase todo dia lá O minha rotina, o meu dia a dia Tá certo? Tamo junto, é nóis, bora pro vídeo Eu tô postando aqui na tela Eu tô postando aí Eu tô postando aí Gente, tudo bem? Ô Zoygui, tu tá vendendo picolé, tá? Não rapaz, o que eu vendendo aqui é macaceiro, mandioca Eita ignorância danada rapaz Vai no rolê e não sei mais nada não, você não é maluco e vim com essas perguntas bestas de novo? Ai gripe, sai de mim Olha, olha o manequim, olha o manequim, tá bonito, tá vendo? Gente, não pode nem fazer pose hoje em dia É pra elas assustarem a... Não pode nem fazer pose que eu me assusto É porque ela tá fazendo a pose maior que a minha, entendeu? Ela tá com inveja de mim, aí eu tô fazendo... entendeu? Tá querendo roubar a cena, não deixe não Fala, irmão Fala, irmão Fala, irmão Oi, irmão E aí? Tudo bom? Ah, duro Tá tenebroso Oi, irmão, chega aí, irmão Tudo bom? Como é que tá? Tudo certo? Chega aí, pô, é pegadinha Tu assustou, cara? Tu vê que era o... Moço... Ó, já achei que era tocar, hein Eu já era defender O cara quer brigar com ele Valeu, irmão Tamo junto Que viadão bonito, hein É? Cora, tá a cerca vou... T police... vielleicht... Ah, as pera... Eu sou louca, não dá uma留言 E aí? E aí? É assim? O cara quer ir embora, por aqui? É aí? Quanto que é o bombom, é o bombom? É, dois reais Dois reais? Traz a carteira aí, gente Qual que é o mais gostoso que você vende? Nossa senhora Qual que é o mais gostoso? Tem o de coco, chiclete preto com coco Pega cinco pra mim, cinco Cinco? É, o mais gostoso É dez reais lá que você tem que pegar Agora na hora de sair distribuindo bombom Obrigado, bate aí Obrigado, viu? Pegadinha Caralho, maluco é brabo Ô, mas se pegar perto de você, você bate? Que ignorância é essa? Brincadeira, pegadinha, irmão? Me perdoa, amor Você tá... Deixa eu dar um chute nele É que eu trabalho de manequim O garganta tá ruim Você sabe o remédio pra garganta, não? Qual? Xarope Minha mãe fica andando xarope Oi, irmão Opa Ô, Dudu Que susto dela assustar Que susto dela assustar Quanto a sua... Quer me mandar de susto? Vem, cara Ai, que susto Eu quero água Será que gravou? É claro Rapaz, seu Isso aqui abre muito esse tamanho Falei, rapaz Fui esse, rapaz Ele vai me bater Só pode Olha aqui, meu bem Eu não sou bicha, tá? Não, não, não É bicha É bicha Você assustou, mani? Bate aqui Vai Dá uma base aqui Vem cá, dá uma base Vem, tadinho É isso aí, ó É o titio boniquinho, tá? Eu já tava rindo Tchau Tchau, com Deus É isso aí, galera Foi mais um vídeo aqui pro canal E se inscreve também No meu segundo canal Beleza, galera? Eu tô postando vídeo pra vocês lá Quase sempre, tá bom? Se inscreve lá Tá aqui na descrição também Valeu, heróis Transcrição e Legendas Pedro Negri